Olha o vídeo da galera aí passando aqui ó Começando aqui com essas gatinhas aqui ó Uma com a mão na cara Aí tem jeito não, eu vou filmar do mesmo jeito É o vídeo da galera passando aqui ó Todo mundo aqui ó Torcendo aqui o pessoal da escopilha triste Mas tem o segundo tempo ainda Aqui ó, o vídeo da galera aqui ó O vídeo da galera Pessoal aqui no riachinho Aqui no vídeo da galera O vídeo da galera Aí passando por aqui Olha o pessoal aí ó No vídeo da galera Olha o Dijavan, secretário, dá um alô aí pro povo aí ó Dijavan, secretário de escopilha do Riachinho Olha o Evandro rapaz Evandro aí o homem lá do Stingri Olha o vídeo da galera passando por aqui Marcando aqui ó Pra todos vocês aqui ó O vídeo da galera, olha aí Pessoal da mata do Chico Esteve aqui ó O bom Jesus A mata do Chico Esteve aqui Marcando presença Aqui ó Pessoal, todo mundo marcando presença aqui ó No campo do riachinho E aqui é o vídeo da galera Olha ó Tá vendo aqui O vídeo da galera Aqui no campo do riachinho Olha ó Por aqui o pessoal aqui ó Curtindo o jogo Um bom jogo né Olha o Ropes Campeão lá do Giló Mais uma vez Marcando presença Olha a Cristina aí ó Olha ó Olha ó Júnior Mangueirão que vai trazer pra vocês ó Forró do Bracinho E Flávio Maranhão Dia 2 lá no Mangueirão Vai tradicional festa Olha Luiz da Gerusa ó A cerveja lá libera claro Olha o Valmir Vai fazer a pega de boi Domingo lá né A premiação de 3 mil reais O grande Carlos Alberto O Cartola do Bom Jesus Marcando presença Olha o Jubilinha Cadê o cigarro? Rapaz Não tá sem o cigarro É o vídeo da galera Passando aqui com vocês Aqui ó O vídeo da galera O Rodrigo comemorando aí Que já tá na semifinal Aí ó Olha os Traíra Achei dois Tanto Traíra tem aqui Só aceitou aí rapaz É o vídeo da galera O outro Traíra tá de costa aí ó É o caldinho de macaxeiro aí ó Daqui a pouco Vão tomar um caldinho aí De macaxeiro Olha ó Carlos Empate O Fundo Entrando Olha aí mané O vídeo da galera aí Passando aí ó Olha aí ó Rayane Grande Pichula Tá matando a pau Campeão Piauiense Olha aí a Carlos O vídeo da galera Chegando por aqui É o Mestre Mili ó Agora tem vídeo o Mestre Tá igual naquele dia Olha aí As gatinhas aqui Passando aqui O vídeo da galera Aqui ó Pra vocês aí ó O vídeo da galera Olha o carrinho galeta aí Não perde o jogo aqui no Riachinho Marcando presença Olha o sapo caia rapaz Hoje tu não teve chance De se esconder não Hoje eu te peguei Hoje eu te peguei Cadê o João Pedro Rapaz mentiroso Olha o Carlos aí ó O Sampaio mandou o presente Pra tu O Sampaio viu Aqui ó O vídeo da galera Aqui Olha ó As gatinhas aí Sorrindo no vídeo da galera Aí ó Vai brilhantar o vídeo Da galera Aqui pra vocês Aqui no campo do Riachinho Mais uma vez O vídeo da galera Olha aí ó Vamos aí ó Dedé Olha o Chico Beleza Por aqui Meu amigo Andinho Aqui ó Marcando presença Aqui no vídeo da galera Olha o Júnior aí ó Olha o chegou O matador É o vídeo da galera Chegou o matador Por aqui o Amurabi Moraes Olha o homem do Marombão O meu grande amigo Jackson Olha o Jagival Jota Souza É o torcedor nota dela Do motoqueiro Gol medalha É tudo Tá aqui ó Gol da Soss Marcando presença Olha o pessoal Aqui no Bar do Rio Aqui ó Todo mundo Marcando presença Olha ó Jornalilso comemorando a vitória Edmali ó Chegou Botar o time na semifinal Por aqui o pessoal Marcando presença Aqui no Bar do Rio Olha ó Aqui ó Meu amigo Daniel Por aqui Marcando presença Aqui ó Pessoal aqui no vídeo Da galera Aqui no canto Tá meu amigo Davi Rapaz Também marcando presença Aqui no vídeo Da galera Olha ó As gatinhas aqui Aqui no Riachim Também Marcando presença Olha o pé de água Olha aí Como é que tá aí Levanta a mão aí Pro povo aí ó Beleza Olha aí ó Tá triste Olha o Jambilino aí Olha o Jambilino Olha o Jambilino Como é que tá as coisas aí ó Aqui é o fim do ano O vídeo daqui da galera Aqui ó Marcando presença Aqui no campo do Riachão O João Rapaz Juntamente com o Pedra Nojenta Ó o Pedra Noventa Gilmar Corrêa Rapaz Pedra Noventa Gilmar Corrêa Marcando presença Aqui o pessoal do Pedra Noventa O Pedra Noventa Por aqui também Marcando presença Não poderiam se passar Aqui no Bar do Zé Raimundo Hoje No vídeo da galera Olha ó Meu amigo Vem rapaz No vídeo da galera Passando aqui Pessoal do Morro Vermelho Marcando presença Aqui também Aqui no vídeo Da galera Olha o Olha o Daí Aí ó Daí Grande Bruno Vamos no vídeo da galera Pronto No vídeo da galera A gente registra tudo aqui ó Pessoal do Pedra Noventa Aqui concentrado Terminou o primeiro tempo Aqui é o vídeo da galera E aí Aqui marcando presença Aqui no campo do Riachínio Todo mundo aqui ligado O parceiro da bola vai passar hoje Quando terminar eu sei E aqui é o vídeo da galera Vou passando aqui por dentro do gol Vou fazer mais outro vídeo aqui ó É o vídeo da galera Hoje não vai escapar ninguém Vou pegar todos vocês E amanhã vai estar na internet Na Sertão Web O vídeo da galera